Fala galera! Beleza? Papalupa mais um vídeo, hein? Hoje vim carregar ali na fábrica, como de costume, né? Aí o patrão mandou mensagem que não era pra carregar hoje, que tinha quebrado lá a maquininha que joga a comida, né? Pros banho, misturador. E eu já tava na fábrica ali pra carregar, pra descarregar amanhã, né? Ia descarregar amanhã depois do almoço. Aí era só ir embora, né? Aí já soltei as linhas, mandei mensagem pra um, pra outro. Consegui uma carinha de pedrisco, porque que é caminho aqui pra fábrica, onde eu tô indo. Já tô descendo pra mim, né? Carregar o pedrisquinho. Olha o mercedão. Olha o eficazão. Aí eu tenho a fascinação no mercedinho. É bonito, é fegazão, mas o mercedinho é o mercedinho, né? Aí soltei a linha, já consegui uma, a linha de pedra. Já tamo descendo buscar, pra não perder a vinda pra cidade ainda, que daí eu moro longe, né? Eu moro na chácara. Então, pra voltar, mas ainda mais, aqui na fábrica, que que é, 17 km da cidade. Ia jogar 34 km fora. Então, já, não, carrega, já tô descendo, carrega. Tamo na buraqueira da estrada aí, ó. Sentindo o seu carvão aqui, sentindo as minas. Uma buraqueira que deu no livro. Mas vamos lá. Aí eu vou mostrar pra vocês aí, ó. O dia, então, aí, né? Hoje é terça-feira. Graças a Deus que eu consegui essa carguinha aí, pra não perder a viagem. Não perde o dia, né? Mas é isso aí, vou mostrar lá carregando. Mostrar descarregando, o peso, tudo. Pra vocês. Pesinho de balanço. Não carrega excesso. Tranquilinho. Positivo, galera. Agradecer aí os comentários. Agradecer os likes. Agradecer todo mundo que tá me assistindo. O canal tá com uma visualização boa. Tô bem contente aí com os resultados dos vídeos. Bastante gente tá me acompanhando. Então, só quero agradecer a todo mundo aí, galera. Ó, um GBN, hein? Visitante do GBN. Agradecer a todo mundo aí que... Tá me acompanhando, hein? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas no YouTube eu tô muito contente. Bastante gente comentando. Bastante gente parabenizando aí pelos... Pelos meus... Pelos meus corres aí. Pintura de roda, coisa rata. A gente fica bem contente. Isso aí é reconhecimento, né? Reconhecimento da turma aí com a gente. Beleza, galera? Nossa, a poeira não tá fácil, hein? Só dele uma ligada. Ó. O que que enxerga aí, ó? Tô com as bilhas ligadas. Que se alguém vem e enxerga a gente. Ai, vem mais um erro. Sempre anda na mão, ó. Devagarzinho na mão. Tem mais um vindo no meio aqui, ó. E de referência com os farol acesos. Olha como enxerga o farol do cara, ó. Olha o carrinho pequeno. Nossa, que a mulher. Se assustou pro caminhão. Chegar em casa tem que limpar o filtro. Nossa, a poeira já veio. E ataca já a renita, ó. Eu não tô falando mal do caminhão. Mas o 1620 vai entrar a poeira. É triste. Vente se bater. Quem tem 1620. Pelo menos uns 1620 aqui da minha cidade. Não tem como manter limpo. Vamos ver amanhã. Vou tá tranquilo, talvez. Desmonte esse caminhão por dentro. Pra tentar achar buraco. Pra tapar com silicone. Ah, amanhã tem previsão de chuva. Olha a chuva, né? Amanhã tem previsão de chuva. Claro que eu lembrei. Mas é, isso deve. Não é fácil ser poeirão aqui. Uma poeirinha bem fina aqui. O dia da gente. Vai carraiar. Positivo, cara? Tá fechado, ó. Fechado. Só no turboclima. Mas no turboclima puxa uma poeirinha. Dei mais a poeira que entra por baixo. Que não sei por onde que entra a poeira. Mas eu vou fazer o que. Iniciando o carregamento aí, ó. Uh, poeirão. Fez tudo de mim, é poeira. Vamos na traseira melhor. Ó, o badanão. Isso aí é uma falta de capa aqui, hein? O badanão. Tamanho da máquina, não. Ó, o badanão. Os molejão nem sentem, ó. O peso. Agora eu vou dar uma tendida ali. Barro. Mais uma conchada, já vai pra balança. Positivo. Tá ligando o calcário ali. Me carrega o pozinho mesmo. Barracão e o pessoal é que trouxe as pré-moldadas pra fabricar, hein? Tempo que eu tava de carreteiro ainda. Cheio de caminhão e sai. De cima do outro. Paraguai, ó. Isso é paraguaio que vai carregar, hein? Nota na mão. Só acelerar o carrão. Positivo? Seja o que Deus quiser, hein? Deus acompanha nós. Na viagem. Colocadinho de marcha suave. Tá subindo cruzando a marcha, né? Tá subindo o top aqui. Por terceira. Aí, duas vezes, você bate só a hora que entra a marcha. Nem gravei quase. Pode tirar a reduzida. Agora, tá subindo o mesmo esquema. Bate quando põe a marcha. Nossa, terra. Graças a Deus, mais uma aí pro chão. É, é, é... É, 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 é. É, é! É, é. Nossa Senhora, será que foi medido? Vai ter que estar retortadinho na placa Mas ó, passou a remter Vou soltar um pouquinho pra frente Vou gravar um pouquinho, Lucas Gravar um pouquinho, você Olha aí galera, estamos aqui com o Lucas L2A Comunicação visual Colando um adesivão novo no para-brisa Dê um alô aí, Lucas Pra galera aí, ó Quem precisar do serviço do Lucas É só vir aqui, ó Quem é de Castro aí, pertinho da delegacia Do ladinho do Poço Caraborô aí, ó O Lucas faz uns adesivos massa aí, ó Já fizemos um adesivo com 1m de largura por 68 de altura Vai cobrir quase meio do para-brisa inteiro ali Daí fiz um novo aqui pra Com o nome da minha esposa aqui também Já vai colar aqui Fiz em azul Vazadinha também Pra colar ali Olha como é que vai ficar Eu já vou finalizar Eu fecho o capô e já gravo pra vocês verem como é que ficou aí Tá aí, ó galera Adesivo novo, ó Ficou chique Agora o da frente, ó Quis fazer um adesivo discreto pra não se incomodar, né X grande e mais discreto, ó Dependendo do ângulo ali dá pra ver E agora tá de noite também Talvez dá pra ver mais de dia Amanhã eu posto umas fotos, ó Vai lá no Instagram, lá Acompanha o Babalu Vlog Amanhã eu posto umas fotos do De como ficou o adesivo e o dedinho Agora tá muito escuro, ó Olha ele Corujinha tá aí Podia fazer no azul ou no branco Mas ele ficava muito chamativo E eu quero um troço pra não se incomodar tanto Positivo, galera? Aí galera, pra finalizar o vídeo Como é que ficou por dentro, ó Eu acho que não atrapalha quase nada É fininha a letra Ficou grande O ângulo de visão, pra você ter uma ideia Ficou com um, dois palmos Lá dela é a mesma coisa Um metro de largura, né Que ficou Pra você ter uma ideia Aquele friso do meio do capô ali Ele tem um e oito Eu fiz quase o tamanho do friso Mas isso aqui não me atrapalha, né O risco maior que tem é do guarda pegar e mandar tirar Isso aí faz parte, não dá nada Positivo, galera? É nóis Se inscreve no canal Deixa o like Não sei se estão me enxergando Mas deixa o like Se inscreve no canal Comenta o que vocês acharam do dia aí Positivo Um abraço a todos Fiquem com Deus Tudo de bom